Ele vem cair e levantar E ele vem cair, tempo não,'. Pois a bates limita do telópah Andai na caixa do telópah Agora é doelah Mas se você quiser acompanhar E se você quiser muito rodar Por amor traveled Por amor Bebe, caí, levanta Vamos embora Bebe, caí, levanta Bebe, caí, levanta Bebe, caí, levanta Vem, caí, levanta Vem, caí, levanta Se torta Se torta Se torta Se torta A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Amém Amém